Galera, dá uma olhada, galera, Leandro, dá um salve aí, a gente pensou que não ia sair sol, gente, olha como tá isso aqui, ó, não, você não tem noção, falou que ia chover a semana toda, ó, que maravilha. Bora, Leandro, Leandro vai nadar, ó, gente, como tá o mar, tá vendo, ó, ai, que delícia, a gente vai embora amanhã, e ó como tá isso aqui, ela achou que me gravou, não gravou foi nada, né, agora ela vai pagar o pato, lá vai sentir o gelo das sete ondas. Aqui já tá bom, né? Não, tá nada bom, não. Aqui você afunda, aqui se você ficar com o pé, assim, você afunda. Tá caçando assunto, uma hora dessa. Tá caçando assunto, tá indo encher a garrafinha pra jogar nela, gente, tá indo encher a garrafinha pra meter o louco que tomou banho de mar, só pra ficar bronzeada. Você acredita? Olha ela, ó, enchendo a garrafinha. Ó, ó o banho dela de mar, ó, ela falou que ela tava pegando bronze. Ah, cara. Quase cai. Olha lá. Macumbeira. Deu? Está caindo. Ele só bronzeia atrás, só a frente, só? O quê? Não, não. Deixa eu falar. Ele está falando Ele está falando que eu estou com medo de entrar na água. Não é. É um babado que eu estou fazendo e tenho que jogar água assim. É verdade. Depois eu falo. Ai, meu Deus. Ele falou que é tradição. Ele falou que é tradição, gente. Não sei de onde, mas está bom, né? Vai, mu. Tchau, tchau. Gente, está um filho da porra e ela está ali fazendo graça. Está se bronzeando ainda. Não. Acho que eu nasci para viver na Bahia ou no Rio de Janeiro. Viu? Entrar na água? Jamais. Deus do céu. Deus do céu. Não é tal uma pedra e chino. Não recomendo. Hoje, não. Não recomendo. Ai, vida. Mas o tempo está gostoso, né, mu? Está bom para ficar aqui na praia. Será que tem um chuveiro? Chuveiro? Acho que não. Agora, pula. Olha a gente, olha a gente tá no balanço, dá pra ver que é um balanço? Oi, não é? Da, lá, vamos lá, vamos ver Você é um bom maior, olha a luta da tré Aí vocês estão estão, vamos ver, são as coisas Balanço! Estou faltando 5 anos de idade Balanço lá É, você joga para trás Vai com a frente Tá bom Ai, que delicade Tá bom Tem São Paulo, né? Olha lá o balanço Uau, que delicade Uau Porta Porta, você é criança novamente Vamos tirar uma foto assim Parar com o pé no chão É Clackers Clackers Tá bom Tem essa coisa que colocar no meio Então, gente Estamos indo embora Para São Paulo Né? Nossa semana de férias aqui na Praia Grande acabou Né? Mas é isso Em breve Com fé em Deus nós voltaremos Né? E você, meu amor? Que que você achou? Em breve não, ano que vem É É ano que vem já, você não sabe É ano que vem Então É Agora a gente vai pra frente Tá bom Tchau vida Tchau Uma velha curiosa Cuidando da ajuda dos outros Deixa de ser curiosa Filho de mãe E eu fazendo amizade, irmão? Tchau 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 Tá indo pra onde, Leandro? Pra São Paulo Graças Tchau 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 É uma ponta de novo Onde encosta, dorme É assim, é um amolecendo e leva É uma ponta de novo Tchau, tchau.